Pessoal, nós estamos acompanhando desde cedo a interdição ali em parte da T-63, né, por conta da perícia feita justamente em cima do elevado para ajudar, prova técnica, nessa investigação do acidente que matou duas pessoas. Quem esteve lá hoje, a intenção inclusive é saber qual é a real velocidade que o veículo estava quando acertou em cheio a moto onde estavam os dois jovens. A Patrícia Piazza tem todos os detalhes agora na tela do balanço. O trabalho da perícia começou por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira. A parte superior do viaduto da T-63 foi totalmente interditada pela Secretaria Municipal de Mobilidade e o trânsito precisou ser desviado. Uma equipe da Polícia Militar também deu apoio ao trabalho da Polícia Técnico-Científica. Marcações foram feitas na pista. Uma câmera de alta resolução em um bastão, além de um drone, foram usados para captar as imagens. Uma viatura simulou o veículo envolvido na batida. A gente faz a análise da imagem que foi captada pelas câmeras no dia dos fatos. E a gente pega essa imagem, sobrepõe com a imagem que a gente vai gravar agora pela mesma câmera que gravou a primeira imagem. E aí a gente faz aqui na via demarcações, onde a gente conhece essas distâncias previamente. E aí, depois dessas distâncias da imagem do dia e da imagem gravada hoje, a gente faz um cálculo matemático e estatístico sofisticado para chegar a uma definição precisa da velocidade. A velocidade máxima permitida em cima do viaduto, conforme mostra a sinalização, é de 50 km por hora. Mas testemunhas contaram à Polícia Civil que o motorista estava em alta velocidade. Uma destas testemunhas disse, inclusive, que ele teria dado sinal de luz para que outros condutores dessem passagem. O trabalho da perícia aqui é tentar sanar o máximo de dúvidas, inclusive para saber a velocidade aproximada em que o carro estava na hora do acidente e ajudar no trabalho de investigação. Segundo o delegado do caso, Elton Carvalho, o inquérito que foi aberto como duplo homicídio culposo quando não se tem a intenção de matar, pode mudar para duplo homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato do acidente que aconteceu no último dia 20 de abril, por volta das 11 horas da noite. O motorista do carro, Rubens Mendonça Filho, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu duas motos e um outro carro. O motociclista por aplicativo, Leandro Pires, de 23 anos, e o passageiro, David Galvão, de 21, morreram no local da batida. Uma outra motociclista ficou ferida. Na última terça-feira, o médico e a mulher que estavam com ele no banco do passageiro, prestaram um depoimento na delegacista do audioinvestigação de crimes de trânsito. A polícia, ele disse que estava acima da velocidade permitida, mas contou que perdeu o controle da direção depois de ser fechado por outro motorista. Rubens alega que teria confundido os pedais do carro automático. A perícia criminal trabalha com dados objetivos e não subjetivos. Então, a gente consegue materializar aquilo que deixa marca. E o que a gente pode dizer sobre essa questão dos pedais é que é um veículo que, como todo veículo automático, tem dois pedais, o da aceleração e o do freio. Não existe a possibilidade de ter apenas um pedal que desempenha as duas funções. O sistema de frenagem dele é um sistema de frenagem em que, pede ser um veículo elétrico, ele tem um sistema de frenagem convencional a disco. Então, assim, é um sistema convencional. Outras perícias já foram realizadas pela Polícia Técnico-Científica. A primeira foi no dia do acidente. O veículo que provocou a batida também foi periciado. A sessão nossa de engenharia forense examinou o veículo em busca do funcionamento do sistema de freio, sistema de direção e sistema de aceleração do veículo. Isso foi feito pela nossa sessão de engenharia forense. E agora, essa terceira perícia, que é a perícia de áudio e imagem que a gente fala, onde a gente vai analisar o vídeo e comparar com a realidade aqui que a gente vai fazer agora.